Ok, pessoal, então agora nós vamos inserir as tabelas aqui de clientes, de fornecedores, enfim, as tabelas que eu irei utilizar. Vamos abrir o nosso Interbase, para nós verificarmos então quais são as tabelas da Interbase. Quais são as tabelas que nós temos lá? Vamos dar dois cliques aqui, a CNM é aqui, né? Muito bem, eu tinha tirado antes aqui a base de dados. Como é que eu faço então? Como já existe a base de dados de estoque, eu só preciso registrar ela. Botão direito, registrar, file, então você vem aqui e escolhe a base de dados então. Matriz, vamos voltar para a nossa raiz, vamos lá então para a pasta estoque, dados, estoque.db. Dá ok aqui, beleza, está aqui, nossa, basta dar dois cliques aqui, então ele já faz a conexão. Quais são as tabelas que eu tenho aqui dentro? Tabela de cidade e tabela funcionário. Tá ok, quantas cidades eu tenho aqui cadastrados? Tem duas cidades, vamos ver aqui quantos funcionários eu tenho cadastrados. Tenho apenas um funcionário cadastrado. Tá ok, então como é que eu faço então para mim inserir uma tabela aqui para esse, vamos pegar o exemplo de cidade por enquanto. Então para isso, aqui na orelha interface, a gente vai pegar o componente ibtable, tá ok? E a primeira coisa que eu faço é dizer que base de dados que está inserido. É a minha base de dados estoque, certo? Que é este daqui. Então, o segundo passo que você deve fazer, você deve vir aqui na propriedade table name, e acessar a tabela. Então pode ver que nós temos lá funcionário e tbl cidade. Vamos pegar tbl cidade, vamos renomear aqui. Dar o nome então do tbl cidade. Ok, vamos dar dois cliques nele. E nessas caixinhas vamos com o botão direito, vamos adicionar todos os campos. São três campos que eu tenho lá, vamos fechar isso aqui. Ok. Por último pessoal, nós vamos ativar nesse primeiro instante. A gente vai ativar, não, vamos deixar falso, eu poderia ativar aqui ó. Ok, mas vamos deixar falso aqui, vamos abrir via programação. Eu também preciso, para poder visualizar os dados, manipular os dados, aqui na regra data access eu preciso inserir o componente data source. Tá? Então pegamos o componente data source. Vamos selecionar então o tbl cidade, vamos renomear, vamos dar o nome aqui de ds cidade. E assim você deverá fazer para todas as tuas tabelas do teu banco de dados. Tbl cidade, tbl fornecedores, clientes, funcionários, estoque, enfim. Então com certeza esse módulo de dados aqui vai estar com um monte de tables e data sources. Tá ok? Então essa é a fórmula correta de você inserir um ibtable e um data source. Valeu! Tchau! 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 Tchau!